Hoje temos quórum de quatro diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Temos um comunicado a fazer, referente à audiência pública, que será realizada em Maceió, Alagoas, para tratar da revisão tarifária extraordinária RTE da Equatorial Alagoas. A agência comunica que a data da reunião será na sexta-feira, dia 6 de março, a partir das 15 horas. Então, a gente faz um alerta que, inicialmente, estava marcado na quinta-feira, dia 5, e essa data foi alterada para sexta-feira, dia 6 de março, a partir das 15 horas. Acho que esse era o único informe do dia de hoje. Então, solicito ao secretário-geral que apresente a ordem de julgamento. Bom dia a todos. Informamos que temos dois processos na pauta. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro, o processo número do item 2, e depois o processo do número item 1. Não há outros processos. Bom, apresentada a ordem de julgamento, Então, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2. Processo 48.500.00.63.29.2017-26. Assunto. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente à implantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da CELG geração e transmissão, CELG-GT. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, primeiramente, cumpri registrar a solicitação extraordinária, tendo em vista que no sábado a gente vai estar em missão, eu, doutor Ivo e doutor Reinaldo, fora do país, o que nos deixará aí uma semana fora. E, logo na sequência, a gente também tem a posse da Associação Relop, em Portugal. E, por essa razão, a gente teve a solicitação da extraordinária, em virtude também de um mandato de segurança que foi impetrado no processo na qual julgaremos a seguir. Processo 48.500.00.63.29.2017-26. Autorização e estabelecimento de parcela de receita anual permitida referente a reforços em instalações da CELG geração e transmissão. Entre os lotes que inicialmente constituíam o objeto do leilão de transmissão 1 de 2020, constava o lote 7, composto por novo setor em 138 caveira e transformação 230-138, a ser instalado na subestação Itapaci 230-138, sob concessão da CELG geração e transmissão, com a finalidade de prover reforço estrutural para atendimento à região de Itapaci, no estado do Goiás. No âmbito da instauração da consulta pública para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da minuta do edital do leilão, a SCT informou à Secretaria de Planejamento Energético do Ministério que o plano de obras recomendados para a subestação Itapaci, com novo pátio de 138 e transformação 230-138, possuíam características de empreendimento novo, a ser, portanto, licitado em entendimento divergente do recomendado no plano de outorgas de transmissão de energia elétrica POT 2017-16, que listava o empreendimento como reforço a ser autorizado pela CELGT. A SPE, no entanto, recomendou a manutenção da subestação Itapaci como reforço a ser autorizado a CELGT com fundamento na urgência da necessidade do empreendimento. Na sequência, por meio do despacho 20 de 19 de 13 de dezembro, determinou a ANEL que procedesse à autorização do empreendimento como reforço a ser executado pela CELGT, dado o caráter emergencial das obras, associado ao fato que o novo setor de 138 será constituído a partir de transferência de terceiro banco de autotransformadores da subestação Nianguera, que também é de responsabilidade da concessionária. A Procuradoria Federal se manifestou no processo por meio do parecer 503 de 19, e em sua 47ª reunião público-ordinária, realizada em dezembro daquele ano, a diretoria decidiu determinar a superintendência de concessões e permissões SCT, que extrua a autorga de autorização do empreendimento de subestação Itapaci 230-138 KV e transformação 230-138 KV como reforço para o atual concessionário responsável pela subestação Itapaci, a CELG geração e transmissão. A ACT instruiu o processo por meio da nota técnica 855-2019 e, posteriormente, complementada pela nota técnica 004-19 de janeiro de 2020. A superintendência elaborou o minuto de resolução autorizativa e recomendou que, no âmbito do contrato de concessão 63, seja autorizado a realizar os reforços listados no anexo 1 da nota técnica 004-2019 e que sejam estabelecidos os valores das parcelas adicionais de receita anual permitida, de acordo com os cronogramas estabelecidos no anexo 2 do mesmo documento. Em 13 de janeiro de 2020, o processo foi distribuído por sorteio da minha relatoria. No dia 28 do mesmo mês, a concessionária apresentou à ANEL a sua carta SPGT 002, por meio da qual solicitou tratamento na entrada de linha de 138 na subestação Itapaci para atendimento à ANEL e alterações no escopo a ser autorizado com base na utilização do banco de preços da ANEL. Esses pleitos foram avaliados pela SCT em seu memorando 27 de 20 de fevereiro de 2020. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, a deliberação, hora tomada pela diretoria, é uma mera decorrência do que foi decidido na 47ª reunião de 2019, em que foi determinado que a SCT instruísse a autorização do empreendimento. Então, nesse momento, é apenas o cálculo do valor e a autorização de fato. Por essa razão, não há nenhum aspecto jurídico. Então, retomamos a palavra à relatoria. Traços de processo de autorização de estabelecimento e parcela de receita anual permitida, referente ao reforço de instalações na transmissão da CELB-GT. Os reforços em questão são constituídos por um novo setor em 138 e transformação de 230 a 138 a ser instalado na subestação Itapaci, com a finalidade de prover reforço estrutural para atendimento à região de Itapaci, no Estado de Goiás. Preliminarmente, quanto à opção de implantar as instalações na forma de reforço e não como licitação de novo serviço de transmissão, destaco que, quando consultada, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, mediante aparecer 503, de 3 de dezembro de 2019, manifestou o entendimento de que o procedimento licitatório é a modalidade de otorga adequada para a construção de novo setor de 138 na subestação Itapaci, mas que, como o MME é o poder concedente, não se vislumbra óbvio a que se espessa a determinação ANEL nesse sentido. Passando a análise, a SCT explicou que devem ser considerados dois módulos de manobra de conexão do transformador e dois módulos de infraestrutura em 230, um módulo de interligação de barramentos, dois módulos de manobra de conexão do transformador e três módulos de infraestrutura em 138, contemplando o terreno necessário para a implantação do pátio de 138 na subestação. Devem também ser considerados, na RAP, a ser estabelecida a desmontagem, o transporte e a montagem do transformador 230, 138 e de 33,33 MVA, que atualmente está instalado na subestação Anhanguera. De forma geral, a avaliação efetuada atende ao que dispõe o módulo 9 do procedimento de regulação tarifária de que trata a resolução normativa 435. O submódulo 9.7, aprovado pela 643 de 2014, dispõe que a receita estabelecida nas resoluções autorizativas é devida à transmissora a partir da data de entrada em operação comercial do empreendimento. Nos períodos entre revisões, as receitas associadas às melhorias e os reforços têm caráter provisório, sendo redefinidas no processo de revisão subsequente à entrada em operação comercial do empreendimento, com efeitos retroativos à data de entrada em operação comercial do reforço ou melhoria. A eventual diferença decorrente da revisão do valor é considerada na RAP da transmissora em parcelas iguais até a revisão periódica da RAP subsequente. Conforme dispõe o submódulo 9.1, aprovado pela resolução 816 de 18, o custo anual dos ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativos é definido pela soma das parcelas referentes à remuneração do capital, à depreciação e ao custo anual das instalações móveis e imóveis anualizadas para os períodos entre as revisões. Assim, no cálculo do adicional da RAP, foi adotado o perfil decrescente apresentado no item 7.2 do submódulo 9.7. Em atendimento ao disposto do artigo 1º da Portaria 318, de 1º de agosto de 2018, o adicional de RAP é estabelecido considerando-se o impacto do regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, conhecido como REIT, instituído pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2017. Ainda de acordo com o contrato de concessão da ANEL 63-2001, a RAP, a ser paga transmissora, não considera o montante necessário a cobertura das despesas com o programa de integração social, o programa de formação do patrimônio do servidor público e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, incluído pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nos avisos do crédito AVC e avisos de débito AVD. Dessa forma, o adicional de RAP para a instalação dos reforços em tela foi calculado sem aplicação da líquida referente a esses tributos. Na nota técnica 004 da SCT, avaliou as contribuições da SELG a análise descrita da nota técnica 855, terminando por ajustar os valores de RAP propostos para o empreendimento. O quadro a seguir apresenta a parcela adicional de RAP definida. Em análise dos argumentos da carta, SPGT 002 explicou no memorando que, de acordo com a regulamentação vigente, a SELG está autorizada a implantar a entrada de linha em 138 para atendimento à ANEL, com o RAP a ser estabelecido no primeiro reajuste após a entrada em operação comercial do empreendimento, mediante a celebração do contrato de conexão do sistema de transmissão CCT. A superintendência também recomendou que a solução autorizativa a ser publicada contemple disposição de estabelecimento de prazo para a celebração da CCT entre a SELG e a ANEL Goiás, da seguinte forma. No artigo 4º, determinar que o CCT entre a SELG GT e a ANEL distribuição seja celebrado em até 90 dias após a publicação dessa resolução. Diante da análise efetuada, considerando o disposto no despacho 20 de 2019 da SPMME de 13 de dezembro de 2019, por meio do qual a SPA determinou à ANEL que procedesse à autorização do empreendimento como reforço a ser executado pela CELG GT e que o MME é o poder concedente responsável pelo ato excepcional, cabendo à ANEL apenas à execução, entendo ser pertinente à missão de resolução que autorize a implantação dos citados reforços de subestação e tapaci, conforme cronograma estabelecido, definido, consequentemente, da parcela adicional de RAP a SELG GT. Com base em todos os argumentos, passo ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos, e do que consta no processo 48.500.63.29.2017.26, voto pela emissão de resolução autorizativa minuta anexa para autorizar a CELG geração e transmissão S.A. CELG GT a implantar reforços na subestação Itapaci 230-138 KV e estabelecer os valores correspondentes às parcelas adicionais de receita anual permitida RAP e definir o cronograma para a execução das obras e entrada em operação comercial das instalações. Em discussão. Só registrar que, conforme bem ponderou o nosso procurador, a decisão de mérito foi tomada quando da apreciação do edital do leilão de transmissão 1-2020, de que, obedecendo o comando do Ministério de Minas e Energia, que se fosse destacado esse item do leilão e que se fosse realizada a melhoria dessa instalação via a própria CELG, então foi sendo tratado como reforço e agora se está dando cumprimento àquele encaminhamento. Então, em votação. Acompanho, relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu autorizar a CELG geração e transmissão, CELG GT, a implantar reforços na subestação Itapacia 230-138KV, estabelecer os valores correspondentes às parcelas adicionais de receita anual permitida RAP e definir o cronograma para a execução das obras e entrada em operação comercial das instalações. Próximo processo. Item 1 da pauta, processo. 48.500.00.12.11.2015-40. Assunto. Proposta de manutenção do contrato de concessão nº 16, barra 2014, com redução de escopo apenas para o litoral sul. Reequilíbrio econômico-financeiro em face dos prazos e redução de escala. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há um pedido de sustentação oral. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há um pedido de sustentação do contrato de concessão nº 16, barra 2014, com redução do objeto referente às obras do conjunto de substação Domênico-Rangoni, 345-138KV, no Litoral Norte, mantendo a substação Manoel da Nóbrega, 230-138-88KV, no Litoral Sul. O contrato de concessão nº 16, de 5 de setembro de 2014, assinado entre a Arnel e a empresa litorânea de transmissão e energia ELTE, tem como objeto a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão listadas abaixo, com prazo para entrada em operação comercial fixado em 5 de setembro de 2017. Em decorrência dos atrasos verificados na implantação das obras, em 24 de maio de 2018, a superentendente SFE emitiu em desfavor da ELTE o termo de intimação 1002 de 2018, inaugurando o processo 48.500-2455. Com vista à instauração de um processo de apuração de falhas e transgressões, com possibilidade de caducidade da concessão, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 38 da Lei 8987, de 95, a SFE determinou que a ELTE regularize em definitiva as falhas e transgressões apontadas neste relatório, comprovando a captação dos recursos financeiros de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária à execução dos empreendimentos compatível com o cronograma físico das obras e o início das obras otorgado por meio do contrato de concessão 16 de 14 e apresente um plano de recuperação do cronograma de execução dos empreendimentos otorgados por meio do contrato de concessão 16. Em resposta à SFE, à época, a ELTE relatou as dificuldades enfrentadas pelo projeto na esfera do licenciamento ambiental e solicitou a rescisão amigável do contrato, com a liberação da garantia de fiel cumprimento e não aplicação das penalidades. No curso do procedimento de gestão do contrato, a ELTE relatou dificuldades para obter licenças ambientais pertinentes junto à Companhia Ambiente Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Em 31 de março de 2017, a CETESB avaliou pela viabilidade ambiental do empreendimento associado ao litoral sul, emitindo a licença prévia. De outra sorte, diante da manifestação contrária da Fundação Florestal, o órgão gestor do Parque Estadual da Serra da Mesa e do Serviço Regional de Proteção ao Voo do Estado de São Paulo, em 30 de maio de 2018, o órgão concluiu pela inviabilidade ambiental do empreendimento associado ao litoral norte. Diante do exposto, em 13 de junho de 2018, a ELTE reiterou à ANEL os fatos que, impedido de executar o contrato de concessão 16 e, na oportunidade, solicitou a suspensão dos processos administrativos punitivos em curso na SFE, bem como pediu pela rescisão amigável. Em atenção às avaliações do Operador Nacional do Sistema e do Governo do Estado de São Paulo, que, acentuaram pela importância das obras a superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, iniciou o procedimento para análise da viabilidade de retirar do escopo do contrato as obras referentes ao litoral norte e, eventualmente, estabelecer reequilíbrio econômico-financeiro para o trecho associado ao litoral sul, considerando a possibilidade de perda de escala pela redução do escopo contratado. Ainda no bojo do processo de fiscalização, em 11 de junho de 2018, foi realizada a reunião na sede da ANEL com o representante do Poder Concedente, SCT-SFE, e da transmissora ELT, oportunidade na qual reinterou-se pela necessidade premente de viabilização do empreendimento. Todavia, diante da sinalização de possível supressão parcial do objeto, a SFE suspendeu a tramitação do processo punitivo. Em 22 de outubro de 2018, o processo foi sorteado de forma antecipada, com instrução a ser concluída à minha relatoria. Na sequência, as distribuidoras acessantes da subestação Manuel da Nóbrega, Electro e Companhia Piratininga de Forcilo e CPFL Piratininga ratificaram a necessidade de implantação do empreendimento. Oportunamente, a Procuradoria Federal Junta ANEL emitiu parecer, por meio da qual concluiu no caso concreto pela possibilidade jurídica de redução do escopo do contrato, com celebração de termo aditivo prevendo a revisão da receita do empreendimento e eventual reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, mediante consenso das partes. Com essas informações, a SCT emitiu a nota técnica 16 e avaliou que, diante da importância do empreendimento, não é recomendável acatar o pedido de rescisão migável, apresentando alguns parâmetros financeiros de manutenção do contrato em relação ao empreendimento até então viável, com possível receita anual permitida, ajustada para R$ 23.474.000,00, aproximadamente. Por meio do ofício 0120 de 2019, a nota técnica foi encaminhada à transmissora. Em resposta, a transmissora manifestou interesse pela RAP, recomendada pela SCT, com supressão dos empreendimentos referencial ao litoral norte. Todavia, exigiu que o aditivo fosse celebrado até junho de 2019 e o cronograma de implantação do empreendimento tivesse renovado o prazo de 32 meses contados, então, a partir da assinatura do termo aditivo contratual. Tendo em vista a exigência oposta pelo agência para assinatura até uma data específica e a necessidade que solicitei da SCT a atualização dos valores de RAP, bem como a ratificação da concordância da ELT a respeito do cumprimento das obrigações diante dos termos negociados eventualmente na época do aditivo a ser celebrado. Através da nota técnica 626 de 2019, de 12 de setembro de 2019, a setor atualizou os valores de investimento de RAP por índice de atualização monetária e contratual de fevereiro de 2019 para setembro de 2019, bem como dos prazos de implantação e de amortização dos empreendimentos de 89 meses, ou 7,42 anos, para 94 meses, ou 7,83 anos, e de 22,58 anos para 22,17 anos, respectivamente chegando ao montante de aproximadamente R$ 24,4 milhões. Em 23 de outubro de 2019, foi realizada a reunião entre a SCT e a transmissora, onde ficou salientada a ação da empresa de pesquisa energética de negociação com a Força Aérea para viabilização do empreendimento referente ao litoral norte, e a EPS chegou à solução viável com a Força Aérea para possível liberação da licença da ELT antes inviabilizada. O assunto está na diretoria para aprovação do termo aditivo. A previsão é de emissão de licenças de instalações para fevereiro de 2020, para o objeto que seria reduzido pelo aditivo. O projeto básico foi reapresentado à ONS, que aguarda a assinatura do termo aditivo para prosseguimento aos comentários. A área para a SC Emanuel da Nóbrega está adquirida, e existe questão indígena nas proximidades e estão marcadas nas reuniões para a anuência da FUNAI. Em 12 de novembro de 2019, a ELT reinterou pela celebração do termo aditivo ao contrato de concessão nos termos da recomendação da SCT e que ocorresse até o dia 10 de dezembro de 2019. Subsidiariamente requeriu a rescisão amigável do contrato. Todavia, em 22 de novembro, sob supervisão do Ministério de Minas e Energia, a EPE emitiu o relatório consolidado de estudos de viabilização do seccionamento da linha de transmissão 345 KV Tijuco Preto, Baixada Santista C3 para SE Domênico Rangoni. Informou que apresentou como resultado que uma proposta de configuração de torres com menor altitude, cerca de 10 metros inferior ao projeto original, além da alteração do traçado do trecho de 5 quilômetros com interferência sobre a superfície de proteção de voo visual de helicópteros, o que foi considerada uma alternativa bastante promissora para obtenção de parecer favorável do SRPV São Paulo. E que, nesse sentido, foi requerida a reabertura do processo 67-617-911-2016-16, referente ao atendimento elétrico ao litoral norte de São Paulo, ao chefe do SRPV São Paulo, com a possibilidade concreta de que o contrato seja mantido em seu escopo integral, ajustando-se apenas os prazos. Em seguida, por meio do ofício 1073-19, a EPE encaminhou à ANEL um conjunto de informações para subsidiar uma solução à concessão da ELT, incluindo a solução proposta pelo estudo mencionado, de tal forma que viabilize o início do processo de outorga à solução alternativa proposta. Na sequência, em 11 de dezembro, realizei reunião com representantes da SCT, EPE e do ONS, cuja pauta contemplou a apresentação dos detalhes da solução alternativa às propostas e a discussão quanto à possível sequência do processo, objetivando a implementação do empreendimento. Como consequência da reunião de 17 de janeiro de 2020, a EPE, por meio do ofício 26 de 2020, encaminhou ao chefe da SRPV a formal solicitação de reabertura do processo referente à análise de eventual interferência da linha de transmissão, em 345, do empreendimento associado ao litoral norte, com a base aérea de Santos. Contudo, mesmo diante do complexo quadro narrado e da alteração do cenário inicialmente vislumbrado pela SCT, em 22 de janeiro de 2020, a transmissora ajuizou o mandato de segurança em curso na 17ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, com o pedido de eliminar para determinar a ANEL que, em 30 dias, julgue o seu pedido de redução do escopo ou de rescisão amigável do contrato. Em 26 de fevereiro de 2020, a SCT emitiu a nota técnica 107, atualizando o processo com as providências adotadas pela EPE. Com base nos fatos novos, considera que não é viável a manutenção da recomendação, que até então era de supressão da parte do objeto e concessão do reequilíbrio parcial do contrato de concessão 16, já que os fatos novos apontam pela viabilidade integral do empreendimento de transmissão. Assim, solicitou da diretoria autorização para suspensão do processo até que o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo analise as providências tomadas pela EPE e emita aparecer final sobre o licenciamento. É o que basta relatar, senhores diretores. Com o pedido de sustentação oral, o representante e advogado da empresa, o senhor Márcio Pina. Então, o senhor tem 10 minutos, o senhor Márcio. Obrigado, o senhor Ricardo, secretário-geral, eminente diretor-geral, doutor André Peptone, doutor Rodrigo Limpe, doutor Elisa, eminente relator, doutor Efraim, caro colega Luiz Eduardo, Meus cumprimentos. Até quando deve o empreendedor, diante da negativa expressa e definitiva da administração, aguardar, tendo por válida a proposta de um certame qualquer? Nós estamos aqui tratando de um leilão ocorrido em 2014, o leilão 1 de 2014. Um contrato de concessão cuja operação comercial se pressupunha originalmente nas condições efetivas da proposta e iniciar em 5 de setembro de 2017. O que há de perspectiva concreta para a emissão da ALI é para o litoral sul. O litoral norte são duas instalações no mesmo contrato de concessão, cuja regra contratual estabelece que o objeto é único e, desta forma, deveria ser reequilibrado por completo, rescindido ou surgiu a alternativa de uma redução parcial do seu escopo. O fato é que as instalações do litoral sul progrediram e tem-se a expectativa da ALI ser emitida e a empresa continua empenhada em adotar todas as medidas nos aspectos fundiários, ambientais e tudo mais que é necessário para empreender na perspectiva da solução alternativa proposta pela SCT. No que diz respeito ao litoral norte, o processo restou manifestamente inviável. Há uma resposta expressa e conclusiva do Serviço Regional de Proteção ao Voo, não aceitando e não autorizando a implantação do empreendimento. Mas o empreendedor não se quedou silente, doutor Efraim. Ele contratou renomados especialistas em voo, apresentou pareceres com alternativas, fez recurso administrativo junto ao Comaé, que foi indeferido. E transitado em julgada administrativamente aquele processo, ele foi encerrado. A CETESB, portanto, foi provocada pelo empreendedor para buscar soluções alternativas de novo traçado. Só que o novo traçado impactaria o Parque Estadual da Serra do Mar. E desta forma foi negado expressamente pela Fundação Florestal o empreendimento passar por aquela área de proteção. De igual sorte, a CETESB arquivou em definitivo o processo de licenciamento ambiental do litoral norte. A lei de licitações diz que uma proposta vale por 90 dias no seu artigo 64. Num contrato administrativo, se suspenso por 120 dias, diz o artigo 78 que ele tem causa expressa de rescisão. O principal fundamento do pedido da ELTE nesta sessão é a perda da validade da proposta no tempo. A administração negou as autorizações necessárias. O parágrafo único do artigo 17 da lei 13.360 diz expressamente que é excludente de responsabilidade do empreendedor, a mora do licenciador ou a negativa expressa de autorizações. O artigo 78 da lei 8666 diz ainda nos seus incisos 15 e 16 que a negativa de autorização é causa de rescisão do contrato. De igual sorte, motivo de causa fortuito ou força maior também é causa de rescisão do contrato. Estando expressamente negado a continuidade do empreendimento para o litoral norte, a ELTE vem a esta sessão requerer de vossas excelências uma alternativa para que seja atendida a urgência que é demandada. O secretário de governo do estado de São Paulo trouxe aos autos uma manifestação dizendo da urgência e da necessidade de acolhimento da proposta da SCT de redução de escopo para que fosse assinado até junho de 2019. É claro e é louvável o esforço da ANEL e da EPE de tentar demover o Comaer da sua perspectiva. Mas novos traçados, a mudança da linha, o impacto sobre o parque estadual, novamente voltará para o mesmo problema da falta de perspectiva, da indefinição do projeto no tempo. Vossas Excelências têm aqui uma alternativa de evitarmos uma consequência ruim para o empreendimento, ruim para a necessidade energética, destacada inclusive pela eletroencarna dos autos, na qual, abro aspas, diz a distribuidora que é de suma importância para a garantia de suprimento das condições de carga máxima do sistema elétrico do litoral sul, o acolhimento da alternativa proposta de redução de escopo. É este o pleito original da ELT? Não, não é. A ELT entende que está autorizada a ter o contrato rescindido e quer evitar uma perspectiva ruim de discussão judicial dessa rescisão. Para a ELT, o escopo integral do projeto e a tentativa de reabertura do processo junto ao COMAE ou ao órgão de licenciamento ambiental é inviável e culminará num caminho alternativo que devemos evitar. O que buscamos do colegiado numa construção de consenso, de bom senso, de razoabilidade é darmos eficácia imediata àquilo que já não é tão interessante como era a condição original da proposta, mas que o empreendedor está disposto a cumprir a alternativa proposta pela SCT. A alternativa de redução de escopo com o reequilíbrio proposto pela SCT, a ELT está disposta a implementar de imediato, mas só pode continuar a tomar atos de execução se o aditivo for celebrado, porque hoje o contrato é inviável. E a LI está perto de caducar, a LP e a LI do Litoral Sul pode ser emitida a qualquer tempo, desde que não deixemos caducar a perspectiva do Litoral Sul. A retomada morosa de tratativas poderá inviabilizar a perspectiva de viabilidade do Litoral Sul. A retomada de estudos e discussões que já travamos até o êxito de todas as instâncias administrativas junto à CETESB, junto ao COMAER. Vale a pena colocar em risco o empreendimento do Litoral Sul para tentarmos salvar o do Litoral Norte? Essas perspectivas novas, bem endereçadas pelo eminente relator, servirão para uma licitação futura, se for o caso, com perspectiva de implantação a tempo e modo, assim que o COMAER avaliar outras alternativas, redes subterrâneas ou coisas alternativas. Então, o que clamamos aqui, a vossas excelências, é o acolhimento da opinião estampada no parecer 71 de 2019 da Procuradoria Federal, que, analisando o contexto dos autos, destacou duas alternativas, a rescisão contratual amigável ou a redução consensual e amigável do escopo contratado. A SCT, na nota técnica 116 de 2019, também encampou esta solução alternativa. Então, temos aqui três perspectivas, senhores diretores, e rogamos para que uma das duas evite a terceira, que não é uma alternativa, é uma consequência. A primeira alternativa é a rescisão amigável do contrato, com todo esse fundamento jurídico e factual que já expus. A segunda alternativa, e o empreendedor ratifica nesta sessão por seu procurador, o interesse e a predisposição em cumprir o contrato, na forma proposta pela SCT, com a redução do escopo. Essa é a segunda alternativa. Empreenderemos o litoral sul apenas. E a terceira é uma consequência. Mantido o escopo integral e a mora junto ao licenciador, caminharemos para uma rescisão judicial que gostaríamos todos de evitar. Com estas palavras, eu encerro minha participação, pedindo de vossas excelências uma decisão que atente para a necessidade do litoral sul e, se possível, encaminhando na forma proposta pela SCT e Procuradoria. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao doutor Márcio Pina, a sustentação oral que promoveu. O doutor Márcio Pina, que já foi procurador-geral desta casa. Muito bem-vindo aqui à nossa reunião. Procuradoria. Senhor diretor-geral, cumprimento o doutor Márcio Pina. Minha vida era muito mais tranquila quando eu trabalhava com o Márcio Pina. Quando ele era meu chefe, eu era o substituto dele. Daram muito trabalho. Em alguns casos, ele sabe do que eu estou falando. Mas fica aqui registrada a minha admiração. Senhor diretor-geral, a Procuradoria analisou esse caso num estágio ainda inicial, em que não havia ainda qualquer perspectiva de destravamento do licenciamento. Então, naquela ocasião, foi o parecer mencionado pelo doutor Márcio, a Procuradoria concluiu pela possibilidade jurídica de redução do objeto do contrato de concessão. Na conclusão da Procuradoria, tem que haver consenso entre as partes, já que está comprovada inviabilidade ambiental. E, dessa forma, se calcula uma nova RAP. No entanto, depois da manifestação da Procuradoria, houve desdobramentos que não analisamos detidamente, mas acompanhamos passo a passo, junto com a SCT e junto com o ilustre relator, que terminou por figurar como autoridade coatora, autoridade impetrada aqui no mandato de segurança, em razão de uma suposta demora. Nós apresentamos a manifestação ontem no mandato de segurança e demonstramos que a questão não é trivial, como pode parecer ser, e que não há qualquer atraso, já que há alguns desdobramentos, algumas articulações feitas pela EPE e que não dependem da ANEL. Nesse aspecto, quando o doutor Márcio Pina fala, e com muito acerto, que a proposta tem uma validade por 90 dias, ele tem razão, mas essa validade por 90 dias vai ter a assinatura do contrato. Depois, assinado o contrato, aplicam-se as condições normais de reajuste e revisão da proposta. Caso a diretoria venha a deliberar, caso haja o destravamento do licenciamento e a diretoria venha a deliberar pela não redução do escopo, isso não significa que o empreendedor pode se desvencilhar do contrato ou da proposta. A proposta, ela vincula o empreendedor, já que consubstanciada em contrato dentro de 90 dias. Claro que, se o empreendedor comprovar, assim como é discutido em outro processo aqui, que é também representado pelo doutor Márcio Pina, é o caso da TNE, que houve algum fator de desequilíbrio em razão do decurso do tempo, e isso não pode ser imputado ao empreendedor. Porque aqui, eu acredito que, assim como no caso da TNE, é pacífico que o empreendedor não deu causa a esse atraso. Isso sequer está em discussão de tão claro que é. Então, do ponto de vista, a análise que a procuradoria faz nesse momento, apesar de não ter emitido parecer, mas a minha equipe esteve em articulação intensa com o diretor relator, é de que, caso haja viabilidade ambiental, não há qualquer dificuldade jurídica, impedimento jurídico a que se mantenha a relação contratual. Claro, resguardado o equilíbrio e as condições efetivas da proposta. Se elas estiverem sido abaladas, se as condições da proposta estiverem sido abaladas, caberá a ANEL fazer o reequilíbrio. Retomamos a palavra ao relator. Primeiro, agradecer a sustentação do Tomásio Pina. Não vou tecer todos os elogios que o doutor Luiz Eduardo já teceu. Não vamos ser redundantes, mas sempre a presença de advogados no quilate do doutor Márcio Pina engrandece o nosso colegiado e só nos faz acreditar que a gente está construindo um setor elétrico extremamente democrático no ponto de participação de todos os ambientes e possibilitando aos requerentes, possibilitando a todos aqueles que atuam no setor elétrico ter uma participação bem ativa e que possa, de tal forma, contribuir para o crescimento não somente do setor elétrico, mas dos julgamentos desse colegiado. Em que pese, num primeiro momento, a gente ter uma análise e querer entender que o mandato de segurança visa pressionar o colegiado para o julgamento, nem de longe a gente tem essa visão. Pelo contrário, contribui no sentido de a gente poder aprimorar os nossos modelos de julgamento e entendo como salutar e importante a gente estar, a cada momento, nos aprimorando e também dando celeridade, que é aquilo que a sociedade espera da agência. Mas tem algo muito inovador que, ao ler o mandato de segurança, que eu achei de suma importância, é quando a gente trata de também remeter os autos ao Ministério Público Federal. Eu acho isso de uma extrema importância e penso que a gente pode trabalhar com isso em outros processos da agência que envolvem consumidor. Eu acho isso de forma muito salutar. Eu acho que aprimora da transparência, da previsibilidade para a casa e dá um ambiente de maior transparência com o ambiente judicial e o ambiente fiscalizatório. Essa casa, ela louva esse tipo de atitude. E, senhores diretores, antes mesmo de entrar na fundamentação, me permitam aqui algumas indagações que foram feitas. Uma já foi bem colocada pelo doutor Luiz Eduardo, no tocante à esfera de responsabilidade, à esfera de dizer com relação às propostas, em que pese todo o arcabouço jurídico citado, a meu ver, acompanho também o raciocínio do doutor Luiz Eduardo, no sentido que eles não são aplicáveis em momentos que agora a gente já está em sessão de contratos. Atos até assinatura do contrato é uma presunção. A partir daquele momento, nós temos um contrato e um contrato a ser cumprido com consequências. E aqui é bem importante a gente não adotar como premissa máxima o fato da inviabilidade. O fato da inviabilidade, ele não é uma premissa máxima e uma verdade absoluta. Porque essa inviabilidade, ela foi dada a um projeto. Ela foi dada a um projeto, mas não foi dada a inviabilidade ao leilão. E não há uma verdadeira e única certeza de que outros modelos construtivos não seriam capazes de serem implantados naquela região. E aqui devemos trazer ao conhecimento de todos os senhores e de todos os diretores que o conceito primeiro dos nossos leilões é nós apenas damos referenciais mínimos construtivos para os empreendedores, para as concessionárias. Ela apenas tem que ligar um ponto ao outro. O modelo construtivo é de inteira responsabilidade da concessionária. Então, a concessionária, antes mesmo de participar do leilão, ela tem por obrigação entender onde ela vai fazer a obra e, naturalmente, elaborar algum modelo de traçado, algum objeto de traçado, para que ela possa habitar de tal forma que ela tenha êxito no leilão, mas que esse êxito seja consubstanciado com uma possibilidade construtiva e que verdadeiramente atinja lucro, porque é o objetivo de qualquer um do mercado privado. Não é uma empresa pública que está indo fazer qualquer tipo de doação. A gente tem, sim, e a gente tem consciência tranquila de que tem que ter a necessidade do lucro. Então, o que acontece? Se o leilão foi feito com parâmetros mínimos e a gente tem uma premissa de que o ambiente construtivo é decisão e gestão da concessionária, nós devemos admitir que aquele projeto que foi declarado por inviabilidade é aquele projeto da concessionária. A concessionária teria outros modelos, teria gestão a ser feita de tal forma que outros modelos construtivos pudessem ter o licenciamento aprovado? Se essa resposta for, talvez, toda a sustentação de que a inviabilidade leva a excludente do parágrafo único do artigo 19, vai por terra. Por uma simples razão, a gestão do negócio não é do regulador, a gestão do negócio é da concessionária. E aí, senhores diretores, no decorrer do voto, a gente vai observar que devido à importância desse empreendimento, devido à importância do suprimento a essas regiões, muito bem colocada pelo doutor Márcio Pina, tanto ressalvado pela Eletra quanto pela Piratininga, nós não nos contentamos com o simples fato de receber a inviabilidade da SRPV. E nós fomos tentar, bem colocado, o processo foi sorteado antecipadamente para continuidade de instrução processual na relatoria. E a EPE, não obstante a negativa da SRPV, foi tentar buscar alternativas. E logo de início, em conversas com a SRPV, e que foram reportadas a essa relatoria, já se mostrou factível soluções alternativas construtivas associadas a uma decisão da SRPV com relação a alterar o modelo de aproximação de helicópteros do aeródromo. Ou seja, se a EPE, que é uma empresa com pouca gestão sob o ponto de vista de modelos construtivos, até porque não tem a expertise das concessionárias, com um simples ato de reunião, conseguiu fazer a gestão que, a priori, contratualmente está alavancada dentro da concessionária, será que a inviabilidade foi analisada com esse viés? Será que o nexo de causalidade está verdadeiramente e absolutamente resolvido sob o ponto de que não há mais chances de fazer um empreendimento naquela região? Então, sobre esse ponto, a dúvida já pairou. E essa relatoria, em contato com o Ministério de Minas e Energia, em contato com a EPE, caminha no sentido de a gente ter alternativa construtiva. E aí é o que a gente bem coloca. A rescisão amigável, que foi uma das alternativas propostas, nem, de longe, é a alternativa que alcança o interesse público. Separar um braço dessa concessão, até porque seria inusitada uma caducidade pela metade, seria o primeiro precedente dessa casa, não se mostra viável sob o viés do interesse público por uma única razão de ser. Amanhã nós liloarmos um traçado muito pequeno, a escala é bem menor, um dos argumentos colocados no pedido de reequilíbrio, a escala é bem menor, o setor de atratividade é bem menor, então, até por interesse público, licitar o lote todo seria até mesmo mais viável. Então, senhores, por essas razões que a gente coloca aqui, um dos pontos que foram levantados pelo doutor procurador da empresa, doutor Márcio Pina, a qual a gente respeita o posicionamento, tem respeito pela sua trajetória dentro da nossa casa, mas entendemos que a gente vai avançar em uma análise no sentido de entender se a solução construtiva proposta pela ELT é uma solução que não existia outra alternativa ou outros modelos. E o que nos parece, pelo primeiro momento que a EPE entrou no processo, já nos mostra que há alternativa, sim, para a gente ter um empreendimento naquela região. Trata-se de avaliação de proposta apresentada pela transmissora ELT para redução do escopo do contrato de concessão com supressão do trecho de linha de transmissão relativa ao litoral norte e, consequente, revisão da RAP ou subsidiariamente da revisão amigável. Conforme relatado acima, inicialmente apenas o empreendimento associado ao litoral norte foi considerado viável pelo licenciador, notadamente em decorrência da interferência que o projeto teria nas atividades da base aérea de Santos. Como até então não existiram problemas para os empreendimentos associados ao litoral sul, passou-se a estudar a viabilidade jurídica e econômico-financeira da redução do escopo do contrato da concessão, mantendo nele apenas a parte viável e, excluindo a que foi considerada, cujo licenciamento não foi emitido. Todavia, cenário de instrução promovida até então alterou-se drasticamente quando a EPE, sob supervisão do MME, emitiu o relatório consolidado de estudo de viabilização do seccionamento da linha de transmissão de 345 KV Tijuco Preto, Baixada Santista C3, para a subestação Domênico Rangoni. No documento, a EPE informou ter apresentado uma proposta de configuração de torres com menor altitude, cerca de 10 metros, inferior ao projeto original, além da possibilidade secundária de alteração do traçado do trecho de 5 km, com interferência sobre a superfície de proteção de voo visual de helicópteros, o que foi considerada uma alternativa bastante promissora para obtenção do parecer favorável do Serviço Regional de Proteção ao Voo do Estado de São Paulo, Santos. Naturalmente, cumpre destacar aqui que, muito embora existam elementos que mereçam instrução específica, o modelo licitatório adotado pelo poder concedente coloca na responsabilidade do agente o projeto construtivo, incluindo o trajeto das linhas, altura das torres e equipamentos utilizados, bem como o processo de licenciamento ambiental. Esse ponto é evidenciado de forma muito contundente no edital do leilão 001-2014, sendo previamente estabelecido apenas pontos de conexão e requisitos operativos mínimos de eficiência. Tanto é assim que sequer o projeto de elaboração da linha era avaliado para fins de escolha do vencedor, tendo estes 120 dias após a assinatura do contrato de concessão para submetê-lo à avaliação de compatibilidade. Assim, o agente tem a total liberdade para gerir o seu negócio de modo a encontrar o que melhor se adeque ao modelo. Se, por um lado, o modelo lhe dá essa liberdade, por outro lado, naturalmente, lhe retira a possibilidade de levantar dificuldades relativas ao trajeto exposto e destaco. Não o suficiente, há alternativas distintas daquela que foi inviabilizada ambientalmente para a concessionária implantar o empreendimento, tais como os trechos de linhas subterrâneas, alterações nos traçados e estrutura das torres da linha de transmissão, o que ficou devidamente ratificado no anexo C e C do edital. Dessa forma, é uma prerrogativa da transmissora propor alteração até mesmo na localização das subestações. E aqui temos as citações. Tal aspecto naturalmente deve ser considerado para fins de instrução do processo de fiscalização, atualmente suspenso na SFE, o que aguarda o deslinde dos pedidos aqui avaliados. E aqui, senhores diretores, isso aqui é um processo alternativo. O processo, o TI, está suspenso, mas naturalmente deverá revisitar todos os pontos aqui elencados. A largo dessa avaliação, no que pertinhe à decisão em tela, está sendo discutida a solução alternativa proposta pelos estudos, com vista a verificar se ainda poderia haver restrições com relação à segurança operacional da base aérea de Santos. Diante do novo cenário, sem afastar a responsabilidade de talícia da transmissora em relação ao projeto e licenciamento destacado acima, a EPR requeriu ao SRPV São Paulo a reabertura do processo de licenciamento referente ao atendimento elétrico ao litoral norte, com a possibilidade concreta de que o contrato seja mantido em seu escopo integral, com ajuste nos prazos de implantação. E aqui, aquilo bem que a gente colocou, o doutor Luiz Eduardo também colocou nas suas ponderações. Nada óbvio está aqui. Enxergando possibilidades de revisitar e trazer esse contrato, há possibilidades, igualmente, a gente trabalhou na questão da Transnorte, não observamos nenhum óbvio para que, uma vez detectado não o nexo de causalidade entre os atrasos, entre inviabilidade, a gente pode, sim, pensar em recompor esse prazo ou até mesmo manter o prazo e fazer com que essa RAP se constitua no prazo ainda restante da concessão. Segundo a EPE, a SRPV São Paulo se mostrou favorável a deliberar sobre o novo projeto de traçado e de configuração de torres propostas, sendo que a probabilidade de um resultado positivo foi potencializada em fase da atualização efetuada na carta de aproximação visual em que foi alterada de 500 para 1.000 pés a altitude compulsória de voo de helicópteros sobre a elevação do aeródromo. Reintere-se que, até então, a única possibilidade existente era de supressão do trecho da linha diante da negativa do prosseguimento do licenciamento. Contudo, a avaliação técnica da EPE em eminente caráter colaborativo diante da evidente necessidade das linhas para o litoral do estado de São Paulo, tido por bastante promissora, é de que seria possível implementar o empreendimento com ínfimo impacto no projeto inicialmente apresentado pela transmissora, que não considerou a redução das alturas das torres. Assim sendo, constata-se um contexto factual novo, até então inexistente, demandando o afastamento da instrução técnica e das recomendações da SCT, conforme reconhecido pela própria área por meio da nota técnica 107 de 2020, que naturalmente deverá considerar a diligência da transmissora em relação às obrigações à editalícia. Impõe-se, dessa forma, que a tramitação do processo administrativo em tela seja suspensa até que seja emitida a avaliação final por parte da SRPV com a emissão de respectiva licença ambiental. Com a conclusão da instrução por parte do órgão licenciador, todos os elementos necessários para a compreensão da exata diligência do empreendedor e de eventual impedimento da execução contratual, hipótese ressentida como remota, conforme a avaliação da EPE, destaca acima, é que a ANEL poderá avaliar novamente o pedido de supressão parcial do objeto. Doutra sorte, em relação ao pedido de rescisão amigável do contrato, conforme igualmente exposto acima, o ANS e o governo do estado de São Paulo, bem como as distribuidoras que diretamente podem ter suas necessidades e suprimentos atendidas, quais sejam a ELECTO e a Piratinga, apresentaram-nos altas considerações que afastam a pretensão subsidiária da transmissora. Especificadamente, o ANS aponta que o atraso na implantação do empreendimento referente ao litoral norte poderá provocar situações de sobrecarga na subestação Ângelo com ocorrências de contingências na região. O operador destacou que, principalmente no verão, são necessárias medidas operativas especiais na rede de transmissão que atende as localidades das distribuidoras acima citada sob responsabilidade da ISA-CETEP. Corroborando com as posições referenciadas, a SCT considerou que a melhor opção técnica neste momento é de não acatamento do pedido de rescisão do contrato de concessão. Além das considerações apresentadas, há de se considerar que a manutenção do contrato proporcionará benefícios econômicos, garantindo, assim, a modicidade tarifária requerida, além de efetivo ganho de qualidade no atendimento de carga dos consumidores das áreas do litoral norte de São Paulo com mitigação de perdas de distribuição. Não suficiente com a implementação das linhas, há notável ganho de segurança e confiabilidade no suprimento elétrico, afastando os riscos de sobrecarga e contingências. Ainda, a implantação das obras no litoral norte no âmbito do atual contrato se mostra a opção com potencial de entregar o empreendimento em menor prazo. Diante da situação apresentada, entendo que é conveniente suspender a tramitação do processo até que se tenha a avaliação final da SRPV de São Paulo. Contudo, em relação ao pedido de rescisão amigável do contrato, os elementos até então presentes no processo permitem-nos concluir pelo não acatamento. Eis que o pedido contraria o interesse público primário que é de atendimento às cargas dos consumidores da área do litoral do norte de São Paulo. Feitas as considerações, senhores diretores, o que naturalmente, com relação à rescisão amigável, nós não afastamos de todo na análise a posteriori. Nesse momento, não entendemos como salutar por uma afronta total o interesse público muito bem quando substanciado nas notas colocadas tanto pelas empresas distribuidoras de São Paulo quanto também pelo operador nacional do sistema haja vista a necessidade dessas linhas. E em que pese a gente está falando em atraso, o regulador nesse momento tenta evitar com que o atraso seja superior, evidenciando aí o mesmo argumento de que um leilão poderia atrasar e muito mais ainda a entrada desses empreendimentos. e a gente tem mantido um contato muito forte com a SRPV, com o Ministério de Minas e Energia, chegando ao pé da EPE em sua carta, pedir que o MME evide todos os esforços no sentido de que não haja caducidade desse braço do lote aqui, porque acreditam, sim, que a gente vai ter êxito. E aqui é um ponto que a gente deixa muito bem claro, que a gente está trabalhando com a EPE e com o MME com a alteração de características de traçado, com modelos construtivos um pouco diferentes do proposto que foi declarado a inviabilidade, mas que já se mostra possível de ser aprovado pela SRPV e a gente ter aí o desenlace com relação às questões de autorização. Feitas essas considerações, senhores diretores, passam ao dispositivo de voto, considerando o exposto e o que consta no processo 48.512.11.2015, voto por determinar a suspensão da avaliação de redução do escopo e concessão do reequilíbrio do contrato de concessão 16 até a manifestação final do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo e pelo não acatamento do pedido de rescisão amigável do contrato de concessão número 16 por expressa contrariedade ao interesse público primário. Em discussão, Bom, eu acho que está claro aqui a urgência de uma solução para atendimento dessa carga, isso aí não tem dúvida. Agora, o que me... eu queria tirar uma dúvida aqui com o relator. Foi feita alguma análise quantitativa para dizer que a manutenção do contrato, ela proporciona esses benefícios econômicos? quais são esses benefícios econômicos ao se desconsiderar uma licitação? Porque a gente está falando em aguardar um órgão se manifestar para dar seguimento ao contrato de concessão que tem uma parte que já pode ser executada de imediato. Então, essa análise de custo-benefício, essa análise quantitativa de que a licitação de parte deste empreendimento não é viável, que não existe vantajosidade para o consumidor em licitar. Foi feito? Essa análise foi feita pela SCT, mas antes disso, a gente tem um processo, doutora Elisa, que é o rito processual. Hoje, nós não temos elementos e a investida da EPE que mostrou que já há uma viabilidade com um projeto um pouco diferente do apresentado já não nos dar a certeza com relação a você liberar a empresa de um braço. A empresa, hoje, a proposta seria declarar redução de escopo e automaticamente você estaria dando a excludente de responsabilidade para todo o escopo reduzido. Por o quê? Por uma declaração de inviabilidade do órgão da SRPV via CETESB. O que acontece? Hoje, nós temos a não certeza sobre esse ponto. Por quê? Porque a EPE foi lá, fez a reunião com a SRPV e mostrou-se que há já um ambiente de negociação promissora em que um modelo construtivo alternativo poderá ter a viabilidade disso. Então, por essa razão, a gente já não pode entregar um braço e, a priori, caducar o outro braço da concessão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem é que, quando a gente... Isso é um princípio básico. Quando a gente tem um empreendimento muito maior, nós ganhamos uma escala muito grande construtiva. Esse foi um dos argumentos colocados pela própria concessionária para poder obter o rito de reequilíbrio dado no braço permanente que seria o litoral sul. Então, a própria escala já está inerente ao processo licitatório, porque a gente tem um modelo construtivo um pouco dificultoso mesmo. Esse modelo, por quê? De um lado, você tem mar, do outro lado, você tem a cidade, do outro lado, você tem a Mata Atlântica. Tem um corredor. O que se espera são modelos construtivos que se adaptem a essas adversidades que nós temos lá nessa região? E o modelo construtivo, a gente sempre diz, não é alçada da agência, não é alçada da EPE, não é alçada do MME. O que a gente está fazendo nesse processo, com essa análise da EPE, o que vai se demonstrar é o seguinte, existiam novos modelos construtivos que seriam, sim, ambientalmente possível e, pelo viés do aeródromo, também possível? Se sim, cai por terra nesse momento a justificativa de que a inviabilidade praticada pela SRPV é uma excludente absoluta, amparada no artigo 19 do parágrafo único. Não podemos, já não podemos mais afirmar isso por tudo que nós julgamos, porque se a EPE conseguiu desenvolver um modelo construtivo, era o que a gente esperava do nosso concessionário. Então, aí a gente passa... A empresa participou dessa construção junto à EPE? Não, a Ixo já está em fase de instrução nossa. A EPE, a empresa já só está pedindo esse lado. Agora, nós estamos... É um sentido contraditório para a empresa? Não, não, não. Por isso que nós estamos suspendendo, porque quando a EPE apresentar resultado final, por isso é necessidade da suspensão. Quando a EPE apresentar o resultado, se for viável, a gente tem o braço salvo completo. a Domênico Rangoni e a Manoel da Nóbrega. Se a SRPV entender que ainda assim é inviável, aí nós vamos fazer o seguinte enfrentamento. Se a gente vai dar caducidade de... Ou em que pese falar de redução de escopo. Mas, na verdade, a gente está caducando meia concessão. que será um processo... Seria o primeiro caso na agência. Então, esse é um ponto. Se a gente tiver a negativa absoluta... E o que nós estamos nos ancorando hoje? Nós estamos nos ancorando que existe uma solução extremamente promissora. Se assim não fosse, a EPE não tinha mandado carta para o Ministério pedindo esforço para que a gente não entre no ponto de caducar o processo da litoral sul. Certo. Então, aqui o encaminhamento é suspender o processo para que se avalie a possibilidade da SR... Só aguardar a resposta da SRPV, que já foram tidas as reuniões entre a SRPV e a EPE, juntamente com a MME. E aí, o que acontece? A SRPV já foi instada oficialmente, as cartas estão juntadas ao processo, a SRPV ficou de dar resposta. E aí, agora, se a resposta da SRPV for positiva, o que já demonstra a chance muito grande de ser positiva, porque foi alterada a questão da aproximação dos helicópteros de 500 pés para 1.000 pés, a gente tem toda a concessão salva. Aí, o que a gente vai passar a discutir? Vai passar a discutir o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. No todo. Sabe o que, assim, eu avaliei aqui no voto? É que, se a empresa não participou da elaboração desse novo projeto, que pode ter uma viabilidade, isso aí não foge do que foi licitado lá atrás, isso não compromete o que estava estabelecido no edital do leilão? porque, se vier uma solução com um sobrecusto maior, eventualmente, a empresa tem que se manifestar. Mas a solução não é impositiva, doutora Elisa. A solução não é impositiva. A única questão que é o seguinte, a pergunta é, doutora Elisa, a senhora tem que fazer uma linha daqui até o Goiás. A responsabilidade de como fazer é da senhora. A concessão é sua. Aí a senhora diz assim, não há como fazer, porque o órgão ambiental não me deixa fazer. Eu fiz o meu traçado aqui. A pergunta para a senhora ter excludente é se existem outros modelos construtivos possíveis de serem feitos que o órgão ambiental aprova? Se falar que sim, o seu argumento foi embora. Não existe, porque a premissa do nosso leilão é condições mínimas. A subcitação é um raio. Você decide onde você vai colocar, você compra dentro de um raio estabelecido pelo edital. E você diz assim, parâmetros mínimos, ligar Goiás à Brasília. Se você vai fazer com torre estalhada, se você vai fazer subterrâneo, não importa. Você foi para o leilão, o modelo construtivo é seu. Nós não entramos nisso. Agora, a EPE só está checando se tem modelos construtivos possíveis. E no exercício... Estabelecendo um modelo. Não, não, não. A gente só vai dizer o seguinte, existe sim, modelos específicos. Esse aqui é um. Se você quiser redesenhar esse modelo que a EPE fez de tal forma que aprove, o que a gente espera do nosso concessionário? Igual na excludente que a gente estava analisando aqui recentemente, que a PCH entrou com um modelo simplificado e tomou uma decisão judicial negando. O que nós analisamos? esperávamos de você que você tivesse entrado com EIA-RIMA. A sua experiência de mercado como um concessionário, você tinha que entregar uma EIA-RIMA. Se você foi no modelo simplificado, o risco é seu. E o que espera como concessionário é que seja aplicado o que é o mais adequado no meio ambiente e você teria tido licenciamento. por isso nós não demos as excludentes. Então, o que a gente espera é, se a gente tiver a absoluta certeza que tem modelo construtivo factível para aquela região, é o que nós esperamos que, se sim, a gente recupera o processo todo. Se não, a gente vai analisar o escopo de reduz o escopo do contrato, caduca uma parte do processo ou não. Deixa eu ajudar um pouco aqui na questão das colocações. Só um esclarecimento de fato, senhor diretor-geral. Esclarecimento de fato. Aguardo um pouquinho, doutor Márcio, estamos na fase de debate aqui entre os diretores. É só, então, se a gente pretende avaliar essa nova possibilidade construtiva, eventualmente cabe aqui um prazo para que isso seja feito, não ficar assim, bom, vamos esperar a avaliação final do SRVP. porque isso pode, a gente não impõe prazo para eles, mas a gente impõe para as nossas deliberações. Então, também não sei se seria viável já fazer uma decisão aqui pelo não acaptamento do pedido de rescisão amigável, porque, a depender do que vier de resposta do SRPV, a gente pode ou rescindir o contrato como um todo ou fazer a redução. A gente já tem um fato novo e a gente pode, sim, em momento posterior, decidir. Nesse momento, não há ambiente para, não há condições e elementos fácticos que nos impute uma rescisão amigável. No momento a posterior, sim, a gente pode, sim, revisitar esse ponto. O relator está propondo, assim, pelo que eu estou entendendo aqui do debate, é dizer que não tem, no atual momento, não tem conforto para tomar decisão. Você quer suspender a decisão para um segundo momento. mas aí, assim, me associo à preocupação da diretora Elisa que também a gente não pode aguardar de eterno a manifestação da SRPV São Paulo. Colocar um prazo seria bem-vindo. Nós raciocinamos, doutor André, porque é o seguinte, dar prazo para nós mesmos é tão delicado quanto dar prazo para a SRPV. o que acontece? Eu confesso para os senhores que, no primeiro momento, a nossa proposição de voto era nós estabelecermos que a gente aguardaria três meses até a decisão da SRPV, até porque é o seguinte, os elementos hoje que nós temos nos autos mudam, tanto é que a SCT, ao participar das reuniões conosco na EPE, já soltou nota técnica dizendo, ó, vamos suspender o processo porque há solução possível, sim. há uma fumaça de boa solução por aí. Então, o que muda drasticamente toda a instrução até agora. Por quê? Até agora, eu estava tomando por absoluto que a inviabilidade era absoluta. E, numa gestão mínima da EPE, ela já se não se mostra absoluta. E, se ela não se mostrar absoluta, não há, que aí a gente já está dentro de um ambiente contratual de concessão. aí, sim, nós temos que exigir do nosso concessionário que cumpra o seu contrato, com as regras, assim como a gente aplica em todos os nossos casos de excludentes. Vou fazer uns comentários também, iniciar cumprimentando o relator, cumprimentar também o representante da empresa, doutor Márcio Pina. Essa obra, ela foi licitada lá em 2014. Desde essa época, já se discutia a dificuldade de atendimento ao litoral norte de São Paulo. Ela tinha previsão de entrar em 2017. Estamos hoje em 2020. Ainda assim, uma perspectiva clara de obtenção das autorizações e licenciamento ambiental, licença de instalação. Aí, nesse ponto, a gente tem, o doutor Márcio trouxe algumas propostas, que foi a questão, três alternativas, na verdade. Vou focar, principalmente, nas duas primeiras que são dentro do escopo da agência, que seria a rescisão amigável de todo o contrato, a redução do escopo, que nem foi inicialmente proposto pela SCT, que teve uma revisão da nota técnica, e a terceira alternativa, que seria manter o contrato na integralidade, mantendo a responsabilidade do agente de fazer esse empreendimento. Nesse caso, acho que o primeiro pilar tem que ser sempre a preocupação com o atendimento da região. Nesse sentido, acho que são bem-vindos todos os esforços para viabilizar a obra, tanto da EPE como da ANEL e, naturalmente, do agente, que a gente não, ora, nenhuma afirma que a gente não tenha sido diligente na busca por uma solução. O fato novo que o diretor Efraim apresentou, que foram a, gostei da fumaça de boa solução, de fato, talvez seja um motivador para que a gente não reduza o escopo de forma agora. talvez seja importante a gente ainda insistir um pouco mais em uma solução, que pode, inclusive, ser uma solução que a gente entenda que não estaria prevista no contrato. Aí vai ter que ser discutido, por exemplo, uma linha subterrânea. Não seria, na minha visão, a princípio razoável impor ao agente construir uma linha subterrânea, dado que não foi contratado. É um ponto que teria que ser discutido. Nesse sentido, até como você colocou que foi inicialmente discutido, talvez um prazo de três meses ou a manifestação da SRPV seria prudente no sentido não de que após três meses a redução do escopo seria automática ou a rescisão automática, mas voltaríamos a discutir... Três meses para a gente... Porque é o que a gente observa. A gente está aqui, esse processo, ele só decide a redução, a caducar uma parte do processo, que a gente está usando o nome de redução de escopo. É redução ao invés de caducidade, porque a gente entende que não é responsabilidade do agente. Exatamente. Se dentro de três meses a gente estaria colocando um prazo para a gente, se dentro de três meses a gente não tiver resposta positiva da SRPV, o que o relator vai fazer? O relator vai analisar sobre o viés meramente regulatório, se é possível ou não reduzir o escopo do contrato e se é vantajoso para a gente reduzir o escopo do contrato versus uma nova licitação. Pronto. Ou ainda se valeria a pena insistir na solução. Exatamente. Ou se vale a pena insistir. É, porque não me parece razoável também suspender ele indefinidamente. É, indefinidamente, porque aí, de fato, parece ser um ponto também não gerenciável pelo agente. Depois de três meses nós decidimos. Podemos, inclusive, decidir prorrogar a suspensão. quando você dá prazo para o próprio colegiado, o colegiado dá prazo para o próprio colegiado, eu penso que, até mesmo, isso é ação interna nossa. Dessa casa se espera a melhor prática possível. Se dentro de três meses, acho que não leva três meses a gente olhar o SRPV e ver que não vai ter solução, é naturalmente que o processo vai voltar à pauta. Agora, eu não vejo nenhuma prejudicialidade de a gente colocar, e dizer assim, a gente tem três meses para dar um prazo para a gente, porque eu não posso dar, a gente não tem competência para dar prazo para o SRPV. Então, a gente daria um prazo para a gente mesmo. Eu não vejo problema, não. Não, não vejo problema algum, não. É, de fato, estamos atuando em falta da transparência e da previsibilidade. É importante que o mercado saiba como vamos agir. Então, acho que eu também reafirmo que acho importante dar o prazo de três meses. E aí, se nesses três meses a gente não conseguir avançar com a SRPV, o órgão de São Paulo, também temos tempo suficiente para maturar aqui com fundamentação o encaminhamento a ser feito nesse contrato. Exatamente. E aqui, me resta relatar que o doutor Márcio e até o próprio grupo econômico desse contrato é o mesmo do Transnorte, que vivencia situação similar, só que lá o decurso de tempo é muito maior. Muito. com a obra da interligação Manaus-Boa Vista, mas que está caminhando aí para um bom desfecho. Mas, então, seria isso. A gente, o que está deliberando aqui é aguardar por até três meses a manifestação do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo para avaliar se vai ser possível ou não aproveitar essa infraestrutura para fazer a interligação tão importante do ponto de vista do sistema elétrico para o litoral norte de São Paulo? Aqui, eu tenho só uma consideração. Acho que é importante, de fato, colocar o prazo. E aí, eu pergunto aqui pelo encaminhamento do item B do dispositivo. Eu não vejo necessidade de definir que a gente não vai acatar um pedido de rescisão, sendo que a gente suspendeu e não sabe qual vai ser a resposta da SRPV. Essa análise poderia estar num segundo momento. Senão, já teríamos uma decisão ainda suspendendo. Parece que ficaria... Não, assim, o fato de a gente, nesse momento, é que são dois pedidos. São dois pedidos. Um pedido é subsidiar a outro. Um é pedir que a gente reduza o escopo do contrato. E o segundo é, em não, você me dá rescisão inimigável. Não vejo problema algum a gente retirar o item B e deixar a suspensão, até porque eu também entendo que lá na frente nós não estamos com essa porta fechada também, não. Mesmo a gente estando com o item B, não quer dizer que a gente, com outros elementos fáticos, trazidos ao processo, com fatos novos, com os fatos hoje existentes, não era possível a gente acatar. Com novos fatos, a gente poderia acatar, mas não vejo algum problema da gente suspender o processo que ele estaria suspenso no todo. E afirmo que concordo com o mérito da sua análise sobre a rescisão amigável. Tendo uma parcela do contrato viável, não parece... Não tem, não parece, não fica em pé. Atender o interesse público você rescindir todo o contrato, parece que o melhor encaminhamento seria mesmo em uma eventual inviabilidade essa redução do escopo. Mas acho que, concordo com a diretora de que ele poderia ser analisado após... Não fez problema, não. após o prazo previsto. Após os 90 dias que vamos suspender a análise para aguardar essa manifestação. Zero problema. Então ficou 90 dias ou a manifestação, não é isso? Não, aí pelo prazo de três meses... Até três meses. Até três meses. Suspenso por três meses até a manifestação final, ou até a manifestação final. Perfeito. Entendeu? Na manifestação final, volta o prazo por relator. Aí está com o relator. Aí o prazo é conosco. Entendeu? Perfeito. Ok, então. Então, submeter a votação. Então, a gente relaborou aqui. O item B da decisão saiu e fica uma decisão única que é determinar a suspensão da avaliação de redução do escopo do contrato e equilíbrio do contrato 16-2014 até a manifestação final do serviço regional. Então, aguardar até 90 dias a manifestação do serviço regional de proteção ao voo de São Paulo. Não seria essa a redação? O relator concorda? A redação é essa. Eu vou ajustar a redação aqui porque aí não vai ser ou ou. Porque se o SRPV decidir, o prazo é do relator. Entendeu? É, e aqui o contrato tinha que entrar em operação em 2017. Então, aqui vai passar por uma análise de reequilíbrio, exemplo do que aconteceu com a Transnorte, fruto de um impedimento de um licenciamento. Aí tem que fazer todo aquele processo de ampla defesa. Tem que se calcular o equilíbrio, ver se a empresa concorda em agir com a RAP reequilibrada e segue-se todo o processo. E depende também da possível solução que seja encontrada. Qual vai ser essa solução? Se é uma solução que a gente entenda... É que é assim, doutor André, vindo a questão da análise da SRPV, o que a SCT vai analisar? A SCT vai analisar excludente de atraso e recomposição de prazo. Recomposição de prazo automaticamente com reequilíbrio econômico do contrato. Então, o que que se analisa? Uma vez solucionada a questão, você tem análise de excludente pelo atraso, uma vez configurada a excludente, você tem recomposição de prazo. Recomposição de prazo pela 19 e automaticamente é reequilíbrio que a nossa turma da SCT ali já é experiente demais. É o caso Transnorte, que não nos é... O caso Transnorte não dá nem para comparar com nada. Exigiu aqui a gente elaborar esse rito em casos de atraso. Mas, ok, então, submeter a matéria à votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu determinar por até 90 dias a suspensão da análise de redução do escopo e concessão de reequilíbrio do contrato de concessão 16-2014 até a manifestação do serviço de proteção ao voo de São Paulo, o SRPV de São Paulo. Bom, é isso. Esse é o último processo escrito na pauta. Portanto, declaro encerrada a segunda reunião pública extraordinária de 2020 da diretoria da ANEL. Muito obrigado. Bom almoço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.